Olá pessoal, vamos lá mais um tiquinho ver os pombo como é que estão, antes de tratar, né, ver como é que tá a bicharada aqui Olha a galera aí, todo mundo só impuidinho, frio, ninguém querendo nada com nada Passando um de um aí, pra todo mundo ver Pombaldo, Renato, Milanês e Sarvedo E aí E aí Barradinha 2018 Bota a barradinha aqui, é Tapanilha 2017 E aí 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 Tá muito frio, tá difícil de ter acesso aqui Porque o frio tá arrebentando no meio Tá calindo os pombos aqui, viu Tá muito difícil, velho Olha a galera aí Bombaldo Renato Milaneiro de Sarzedo Os pombinhos estão esperando por comida aí Acharumia ali mais ou menos Tá todo mundo dando em cima Não tem nada aí pra vocês não Todo mundo focado, quer comida É difícil Todo mundo focado, né Tá ficando complicado aí, pessoal Vamos fazer vídeo A hora que eu tô chegando Tá bem tarde Deixa vocês concentrar aí Ver os pombos As pombos estão tudo ansioso Querem comida O coxinho de madeira seus estragou Tem que jogar comida aí no chão Tem que arrapar o chão aí pra pôr comida Senão os jogarem se dá certo Arrebenta vocês Aê galerinha Tá chegando o final de semana Tá chegando o final de semana Vocês dão uma voltinha Tô vendo uma filotada já meio formada E vamos ver se o gavião Não põe a mão no cês, né Ó o grãozão aí Vai barrado, morrido Vão com a mão no cês, né todo mundo quer uma comidinha vou dar uma pausada no vídeo aqui vou ver se eu pôr uma comida aqui dentro da bacinha mesmo pra eles comer aqui então vou jogar pro chão mesmo só um momento aí pessoal vamos lá já fiz um milhozinho aqui vamos ver se vai ver a reação da galera aglomera aí aglomera aí pra comer sem porra porra vamos ver se não vai sobrar nada ali bombal do Renato Milianês de Sarvedo vamos lá vamos lá vamos lá todo mundo descendo pro leiro ok tá então olha olha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos aprofundar no meio deles, vamos ver até onde é que eles aguentam, tá? Vamos aprofundar no meio deles, vamos aprofundar no meio deles, vamos aprofundar no meio deles. Tá muito assim, emontoado, mas quem come, racha fora e vai beber água, o outro chega. Eu acho que ninguém fica sem comer não. Não, não, não. O que é que é que é um vídeo de ração? Começou a sequência de beber água que eu to vendo. lá, água terramicina é, pambaiada vou acrescentar esse vídeo bastante o tanto que der, até esses pombipuleiros estimativa de 18 minutos de vídeo pombau do Renato de Sarvedo tá aí a pombada aí, gente quem gosta de ver aí o pessoal falando aí que gosta de ver meus pombos que dá pra ver bem nítido, de pertinho uma hora eu mostro voando uma hora eu mostrei o pombau uma hora eu mostro detalhado no puleiro tá ardendo aí, né? tá ardendo aí, né? tá ardendo aí, né? um abraço aí, Kenio tá assistindo meu vídeo aí e aí Começou a galera Um pedaço de puleiro já Come aí, me libera a minha bandejona aí Um pedaço de puleiro já Um pedaço de puleiro já É pronto, não acaba mais Um pedaço de puleiro já Um pedaço de puleiro já Esse tá com fome mesmo, tá? Esse tá com fome mesmo, por isso Tá bom Agora só com só amanhã Um pedaço de puleiro já 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 Tá? Um pedaço de puleiro já 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 viu aí os pombos aí, né, a pressa pra comer que ele estava nela, desde cedo, comeu só às sete horas da manhã, seis, agora que eu tô tratando dele já, e vamos ver, amanhã talvez eu faça mais um videozinho, sábado eu faço também, vou trabalhar sábado, aí domingo eu vou ver se faço um vídeo aí de vinte e cinco minutos, vou exibir pra vocês ver a pomada aí, bem de pertinho, como vocês pedem, tá ok? Vou finalizar o vídeo aí então, tô ficando por aí com os pombinhos aí, tá ok? E aí, pombada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.